Olha que paletó alinhado em sintonia com a gravata. Todos aqui elegantes comemorando essa grande data. Muito trabalho e cooperação para atingir essa marca. O planejamento estratégico nesse dia, aqui no Tribunal da Cidadania, comemora bodas de prata. 25 anos desse jovem tão ousado e tantas grandes conquistas o mesmo tem alcançado. Farei um resumo breve, para ninguém ficar cansado. Dessa gente que planeja e imagina, estratégia é dopamina para esse povo arretado. Implantação do processo eletrônico, tecnologia, perseverança e fé. Modernizando o judiciário do jeitinho que a gente quer. Queria eu que meu cordel não precisasse usar papel como no sistema de justiça é. Diz a neurociência que com 25 anos o cérebro fica totalmente maduro. Se acontecer com um planejamento, o que virá pelo futuro? Com inovação, estratégia post-it, o céu é o limite. Vão nos dar muito orgulho. Tendo como busca incessante o bem comum em cada ação, surge o certificado de qualidade em atividades de autuação. E todo mundo conferiu, com base na norma ISO 9000, mais essa realização. Nesse histórico vitorioso, do qual faço esse relato, destaco o foco à acessibilidade acontecida em 2004. Avante planejamento, presente a todo momento, a cada dia, em qualquer fato. Também chegou o ano que a gastronomia teve sua vez. Modernização dos julgados foi mais uma peça do xadrez. Modernidade nos processos julgados. Usuários bem alimentados. Tudo em 2006. 2008, transmissão de julgamento ao vivo. Tudo em tempo real. 2009, processo eletrônico e adentramos ao mundo virtual. Foi a hora de nosso CNJ escancarar suas portas para o universo ciberprocessual. Em 2010, sou especial para esse profissional honrado. Ano em que foi instalado o Espaço do Advogado. Em 2015, arquivo histórico virtual para o nosso acervo legal ficasse modernamente reservado. O brilho do planejamento estratégico é fácil de comprovar. Em 2021, veio o próprio Sol como parceiro para somar. E nossa felicidade, contribuímos com a sustentabilidade usando energia solar. O prêmio é o reconhecimento de que valeu a dedicação. Esse tribunal ganhou o Inovare na 6ª e 13ª edição. 2009, projeto Justiça na Era Virtual, que chamou bastante a atenção. 2016, a triagem parametrizada com a autuação das minutos e mais uma premiação. Ninguém fica para trás, porque o tribunal é você quem faz, com força, garra e inovação. Esse planejamento não para e é sempre muito ativo. Agora em 2023, o Centro de Estudos Prospectivos. Parabéns pelos 25 anos. Continue executando planos, porque quem sabe faz ao vivo.